Erich Kempka Erich Kempka, 16 de setembro de 1910, 24 de janeiro de 1975, foi membro da SS na Alemanha nazista e serviu como motorista principal de Adolf Hitler de 1934 a abril de 1945. Ele esteve presente na área da chancelaria do Reich em 30 de abril de 1945, quando Hitler atirou em si mesmo no Führerbunker. Kempka entregou a gasolina no jardim atrás da chancelaria do Reich, onde os restos de Hitler e Eva Braun foram queimados. Kempka juntou-se ao partido nazista em 1º de abril de 1930, como membro 225-639. Dois anos mais tarde, era um dos oito membros fundadores da SS Begleit Comando. Serviu como motorista de Josef Terboven até 29 de fevereiro de 1932, quando, com base na recomendação de Terboven, foi encarregado de ser o motorista reserva de Hitler. Em 1934, ele substituiu Julius Schreck e Emil Morris como o primeiro chofer de Hitler, camareiro e guarda-costas. Naquele mesmo ano, esteve presente na prisão de Ernst Rohn. Em 1º de dezembro de 1937, juntou-se ao Lebensdorf. Também foi premiado com o Tottenkopfring de Henri Schindler. Sua esposa, Gerda Daranovski, se divorciou dele e casou com o general Eckhart Christe, de quem se divorciou em 1946. Em 1945, perto do fim do Terceiro Reich, Kempka acompanhou Hitler à chancelaria e, em seguida, ao Feuerbunker. Em 20 de abril, 10 dias antes do suicídio de Hitler, ele brevemente desejou um feliz aniversário ao Feuerbunker e passou cerca de 15 minutos com ele. Kempka foi um dos responsáveis pela queima do corpo de Hitler. Foi encarregado na tarde de 30 de abril de entregar 200 litros de gasolina no jardim fora do bunker, mas só foi capaz de obter 180. Ele deixou o bunker no dia seguinte. Em 20 de junho, foi capturado pelas tropas estadunidense em Berchtesgaden. De acordo com o livro Os Últimos Dias de Adolf Hitler, George Beetz foi visto na área do Weidendombrige como parte do grupo que deixou o Feuerbunker na noite do dia 1º de maio de 1945. Nada mais foi ouvido dele desde o último registro visual. O final de Beetz permanece desconhecido, mas se presume que ele tenha morrido na zona da ponte. Apesar das afirmações contraditórias durante o seu interrogatório, Kempka mais tarde admitiu que quando Hitler e Eva Braun se trancaram em uma sala para cometer suicídio, ele se apavorou e correu para fora do Feuerbunker, retornando somente após Hitler e Braun estarem mortos. No momento em que voltou ao bunker, os corpos de Hitler e Braun já estavam sendo transportados para a cremação. Apesar da sua credibilidade duvidosa, muitos entrevistadores citam Kempka em suas histórias do suicídio de Hitler por causa de sua língua afiada. Por exemplo, um entrevistador, O'Donnell, escreveu o seguinte trecho em seu livro, The Bunker. Ele referiu-se ao general Hermann Feiglein como tendo seu cérebro no pênis. Feiglein foi executado por Hitler por tentar desertar de Berlim com a sua amante. Quando Martin Borman carregava o corpo de Eva Braun para fora do bunker, Kempka tomou o corpo dele e insistiu em carregá-la, dizendo que Borman estava carregando Braun como um saco de batatas. Borman e Braun eram desafetos. No julgamento de Nuremberg, Kempka foi chamado para depor, porque ele alegou ter visto Martin Borman morto por um foguete anti-tanque soviético. Mais tarde, ele teria se referido a Eva Braun como a mulher mais infeliz da Alemanha. Ele foi libertado em 9 de outubro de 1947. Kempka manteve sua associação com o Führerberleid Comando, frequentando reuniões dos membros da 1º SS Panzerkorps até o ano antes da sua morte. Morreu com aproximadamente 64 anos. Suas memórias apareceram pela primeira vez em 1951, sob o título I-Chave Adolf Hitler-Werbrandt, eu cremei Adolf Hitler. Em 1975, as memórias foram reeditadas com um prefácio do autor e ex-membro da Leibstandarte SS Erich Kern sob o título menos sensacionalista, de I-Let's Tentage Meet Adolf Hitler, Os Últimos Dias de Adolf Hitler.